Fala turma, picanha na pedra sem segredo. A gente começa dando aquela rasgadinha na gordura pra facilitar o derretimento dela ali a hora que a gente levar pra panela. Tô usando uma frigideira de ferro bem quente, deixa dar uma gostadinha boa de todos os lados e você viu o tanto de gordura que saiu, né? Depois que a carne descansar um bocadinho, você corta ali nos steaks de mais ou menos um dedo, um dedo e meio. Steak não, bife, né? Depois você volta ali pra frigideira, acerta o sal, tô usando um salzinho de parrilha com ervas finas, pode usar o sal que você quiser. Sempre tira ela um ponto antes, porque a gente vai servir na pedra. Depois que tirar a carne e o resto da gordura, refoga uma cebola ali e aí é só servir. E eu vou servir ela ali na pedra bem quente, a picanha, a cebola e pra finalizar aquele toque todo especial, um pãozinho de alho bem quentinho que acabou de sair do forno. Tem reação no trembão, gente. Fala a verdade. Gostou? Me segue aqui, que tem receita toda semana.